Jantando Oi galera, ainda estamos aqui na oficina mecânica E hoje a gente quer mandar um abraço muito especial diretamente aqui da Argentina Para os nossos conterrâneos brasileiros É isso aí, para o Roberto Cesar, para o Abreu Mário, para o Medeiros Bagé Dionísio Cordeiros, Sagara Edson, Otávio Batista José Geraldo, para o Celso Liciardi Marcão Godoy, esse pessoal faz parte do nosso fã de carteirinha, ou seja, membro É, a gente agradece do fundo do coração aí, essa ajuda, essa colaboração com nós Quem quiser fazer parte, gente, tem um valor simbólico de R$4,99 por mês Até vamos chegar mais perto para os conterrâne R$4,99 ao mês, isso nos ajuda muito, parece pouco, mas nos ajuda muito Você recebe aí um abraço especial É, e também tem a outra opção, que é de R$14,99 Que além de você ter todas essas vantagens, você também faz parte do nosso grupo fechado no WhatsApp Lá as pessoas sabem o que está acontecendo tudo antes, conteúdos exclusivos também E tem a opção de além de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Se tiver Instagram, a gente também te coloca no nosso Close Friends Que são stories exclusivos que a gente faz lá no Instagram É, e lá no WhatsApp a gente divide muita coisa do nosso dia a dia, nossos anseios, nossas alegrias Enfim, então convidamos vocês que curtem aí o nosso projeto Que gostariam de fazer parte dele de alguma forma E estar se aliando a nós no Seja Membro É, a gente vai ficar bem feliz de receber vocês por lá Isso aí, então segue o vídeo Continuamos em Bahia Blanca na oficina É, e hoje a gente está indo jogar bola A gente entrou em contato com o técnico Tem um time feminino aqui E a gente está indo até lá para praticar É, gente, porque assim, meu Como a gente falou, faz muito tempo que a gente não vê uma cidade Que tem tanto futebol Desde pequenininho, homem e mulher Todo mundo joga, né? Muita gente jogando E hoje a gente vai jogar com eles também É, mas antes a gente veio consertar a roda da bicicleta que furou o pneu Olha só, gente, ligeirinho consertamos aí a bici Ele colocou de novo aqui na água para a gente ver que não está mais vazando Ah, perfeito Olha só, gente, prontinha a nossa bici aí Esse é outro não cai O valor aqui que ele cobrou foi 250 pesos É, em torno de 7 reais No Brasil, quando a gente precisou Foi em torno de 20 reais Então estamos no lucro Olha a quantidade de gente que vem assistir As crianças jogar Aqui tem mais É muita, muita gente treinando Olha só, agora começou o treino aqui A gente já conversou Essa aqui é a treinadora Que ele é lá o preparador físico E a gente vai começar aí os trabalhos também, né Ani? Bora lá E então, galera A gente fez um aquecimento aqui bem puxado E agora a gente vai começar um outro treinamento com a bola Então as meninas vieram tudo trocar o calçado aqui Colocar um tênis realmente de futebol Já o meu, né? Não é Mas a Ani tá com o tênis Eu esqueci de trazer Olha só, depois do treino A gente treinou também a passagem de bola e tudo mais Agora eles estão dividindo os times aqui Dando colete pras meninas Pra começar a jogar Mas pra nós é muito diferente Porque a gente é acostumada a jogar futsal E o campo é super grande, olha só A gente pediu pro time se reunir Pra gente fazer uma foto com as meninas Porque elas foram muito receptivas com a gente Então, hoje contamos com a presença de dois jogadores internacionais Que nos acompanham e vamos a desfrutar deste momento Para elas é uma experiência e para nós é um momento de compartilhar Então por isso estão aqui as meninas Pode que amanhã se subem novamente Pode que estem no tempo que seja até que lhe arreglen a Comi Mas vão passar por diferentes experiências em todo o viaje que elas têm Por isso queria contarles e que sepan por que estavam na cala Hoje é dia de churrasco aqui na mecânica Tá aqui a Ema, a amiguinha dela Que elas jogam hockey O Cristian, a Anice, o Alberto Fabiano, o marido dela E a Nath também Vou mostrar A Ema quer dar um oi pra vocês Eles sempre fazem aperitivo antes Olha só, hoje tem amiguinho, batata A gente chama de chips aqui Tem bastante coisa Essa aqui é a morcija A vez passada a gente comeu ela mais quente A gente hoje experimentou ela fria Para o meu paladar, ela é mais gostosa E aqui está o assado Olha só, hoje tem pojo também O frango está bonito aí o assado Hoje tem linguiça É chinchulim Chorizo Esto é assado E esto é uma tapita Carne, tapita de assado Este pollo E aquello? Aquello é assado Costilla, assado de costilla Assado de costilla Está bonito esse assado aí Gente, uma coisa bem interessante É que eles têm aqui Muito conhecido na Argentina O choripan Que para nós é a linguiça com pão Aí tipo, a linguiça eles chamam de chorizo Então a junção ali da palavra chori Mais o pão, choripan Por isso que se chama isso aí E aí até então a gente não tinha se ligado Muito legal Olha só, a gente veio para dentro Por causa do frio A mesa já está a posse Olha só Que chique Eles finalizaram o assado E eles vão mostrar como que eles servem Na verdade eles estão colocando a brasa aqui Ele colocou essa parte em cima aqui Se eu colocar a mão ele está quente Então isso aqui é para manter a carne quente Agora eles estão cortando o famoso tintilinho aqui E estão colocando nessa parte Onde eu mostrei para vocês agora Para ficar quentinho Elas se divertem com o seu Alberto Olha só E o Simão aqui querendo roubar meu pedaço de carne Olha só que bonita que ficou a mesa E aí é isso que é muito legal Dos nossos churrascos lá não tem Quando ele vem à mesa A gente come um ou dois pedaços de carne Porque ele já esfria E aqui não Como tem o processo que eu mostrei para vocês ali da brasa Agora não aparece nenhuma Bem acesinha Mas ele fica totalmente quente ainda a carne Agora sim todo mundo reunido aqui Jantando A gente até tirou uma foto já Essa aqui é a sobremesa deles Aí eles estavam mostrando para nós o que que vem Aqui está o desenhinho Esse aqui é todo de doce de leite Que é o que a Anne pegou Vai abrir E o meu é como se fosse um bolinho aqui E ele tem doce de leite Chocolate E esse aqui é tipo um creme Falando para vocês sobremesa Mas é sorvete gente Olha só Porque realmente está gelado E é um sorvete Então o meu é esse sabor E olha o da Anne Que é todo aqui de doce de leite É isso aí galera Já estamos deitadinhas Nossa casinha já está preparada para a gente dormir É isso aí Então boa noite galera Boa noite e acompanha a gente nessa expedição E aí E aí E Legenda Adriana Zanotto